Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria hoje vamos fazer gente, uma receitinha aproveitando aquele bagaço do milho que sobrou vou fazer um bolinho frito, é uma delícia esse bolinho, quem me deu as dicas para fazer foi Angela Tarvales ela, há mais ou menos um ano atrás, ela mandou eu fiz uma pamonha e ela me deu essa dica aí como usar o bagaço do milho e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo então gente, o bagaço do milho é esse aqui hoje aqui em casa eu fiz uma pamonha e ao passar lá na peneira, fica esse bagacinho aqui que às vezes a gente descarta, às vezes eu aproveito fazendo bolo e aí, há um ano atrás, Angela Tarvales ela deixou lá a dica que esse bagacinho poderia fazer um bolinho delicioso aí eu vou colocar aqui os ingredientes que ela me sugeriu lá então a ideia dela, a receitinha é dela muito obrigada minha querida e desculpe pelo tempo porque às vezes os comentários nem sempre chegam para a gente então agora foi que a gente pôde ver esse comentário lá que minha nora olhando lá e viu então aqui está o bagacinho do milho eu estou usando aqui duas xícaras chá eu medi direitinho a medida da xícara de 200 ml vou colocar aqui na tigela ela lá não falou a quantidade mas aqui para deixar direitinho para vocês eu tenho que medir tudo certinho coloquei aqui já o bagacinho do milho ele está bem espremido depois que a gente espreme ele fica assim vou colocar aqui agora o queijo parmesão ralado que vai estar a quantidade na descrição do vídeo aqui ela me sugeriu isso aqui ó cebola eu piquei bem miudinho aqui tem metade de uma cebola ou então uma cebola bem pequenininha e cheiro verde aqui tem coentro e cebolinha misturado vou colocar aqui agora o ovo e vou misturar aqui por enquanto gente eu não vou colocar sal por conta do queijo depois eu vou experimentar isso aqui se necessário vou acrescentar mais um pouquinho do sal aí misturo tudo aqui e depois eu volto então gente já misturei aqui olha que massinha bonita que fica já coloquei o sal aqui depois que eu coloquei o queijo o queijo que eu usei não era muito salgado então eu coloquei por isso que eu não posso dizer a quantidade de sal vocês colocam o queijo primeiro misture e depois experimentem depois vai acertando o sal aos poucos agora eu vou colocar aqui pimenta do reino que foi o que ela mandou lá também para mim dizendo que colocaria pimenta do reino aqui a gosto e vou misturar e agora vamos lá para o fogão dar continuidade aqui nos nossos bolinhos então gente já coloquei o óleo aqui no fogo o óleo tem que estar médio para essa tipo de feitura não pode ser aquele óleo muito quente sempre eu escolho panela pequena para colocar aqui eu coloquei menos de melato de óleo aqui aí fica assim aqui ó estou com minha massinha aqui ó vou pegar duas colheres vou usar duas colheres de sopa aí eu pego aqui ó e vou modelando ó ajeito aqui para que ele fique bonitinho viro para cá novamente torno modelar e olha como já está modeladinho isso aqui ó zoadinho aí gente é de chuva começou a chover tem coisa melhor que um bolinho desse sair quentinho comer naquele tempinho frio me diga aí olha gente a belezura que está aqui agora vamos jogar aqui no óleo olha está no ponto aí vou fazer isso aqui gente com todos os bolinhos aqui ó desse jeito que eu falei a vocês ó sempre modelando passo de uma colher para outra e vou jogando lá com cuidado para não se queimar aí ele vai fritar aqui de um lado aí eu vou virar quando ele estiver bom de um lado e assar do outro fritar do outro lado olha gente a belezura que está aqui ó está vendo que coisinha mais fofa que ficou ficaram aqui ainda tem aqui ó aí como eu falei a vocês viram aqui de um lado ainda está molinho aí deixa aqui mais um pouquinho está vendo a importância de não botar muito óleo gente porque esse óleo aqui depois a gente vai descartar esse aqui não vai servir mais para nada só doar para aquelas pessoas que fazem sabão também é importante gente não descartar óleo à toa para não agredir a natureza e olha aqui ó aqui eu venho com a escumadeira aqui dou umas batidas aqui ó na lateral da panela ó segura aqui um pouquinho para escorrer um pouco do óleo coloquei todos eles aqui ó nesse pratinho que está forrado com papel toalha olha gente a belezura que ficou vou pegar de mão mesmo porque eu fiquei bem entusiasmada viu olha para aqui ó que maravilha que está isso aqui dentro olha gente lindo lindo e hoje gente até eu vou experimentar também uma belezura dessa aqui então gente se vocês gostaram desse bolinho que a minha inscrita mandou essa dica e como fazer se inscreva aqui no canal deixa um gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram meus agradecimentos a cada um de vocês que Jesus abençoe a todos vai para todos e gratidão a todos meus inscritos maravilhosos que sempre está aqui dando dica para a vovó Maria e ainda mandou essa receitinha para mim olha hoje até eu gente não vou resistir vou experimentar aqui também eu e Felipe humm muito bom viu gente tchau pessoal um beijo para todos até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma